A A MIMIR B de Bruno Blanco C de Cocô B de DEUS E de Eu vou sumir! F de FICA AI! G de Gosmento E H de HAHAHAHAHA E de Ih, meu pai! J de Jussara 2 Você nunca será o Jussara 1! L Louco e Tulio Amy Mamacita Ele NÃO! O Olá, Professional Minecrafters! E Pega madeirinha, madeirinha, pega Que de Que inferno, mano! R de Rebola essa pô tranca! S Xabalala, saralala, faralala, faralala! P de Tocha U de U V V Voa, safada! X, o que é que é? Chuk, chuk, piu! E Z Zumbi Villagers! Tamas como Tal! Tv Tv On аксим O Tv 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 Tv